Canal O Adorador com Elias Gomes Muitos crentes vão se embarcar Quando o trem da salvação passar Muitos crentes vão se embarcar Jesus é o maquinista Vai ficar com pena dos que vão ficar Jesus é o maquinista Vai ficar com pena dos que vão ficar Ele vem, Ele vem Com destino pra Jerusalém Ele vem, Ele vem Com destino pra Jerusalém Caminhando eu vou para a cana Caminhando eu vou para a cana Mas caminhando eu vou para a cana Glória a Deus caminhando eu vou para a cana Mas se você não vai Não me peça aí Se você não vai Não me peça aí Mas se você não vai Não me peça aí Glória a Deus caminhando eu vou para a cana Caminhando eu vou para a cana Mas caminhando eu vou para a cana Glória a Deus caminhando eu vou para a cana Vou caminhando Vou caminhando mas não vou cair Vou caminhando, mas não vou cair Porque eu gosto de ver o fogo aqui O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar É o poder de Deus que está nesse lugar Vou caminhando, mas não vou cair Vou caminhando, mas não vou cair Vou caminhando, mas não vou cair Porque eu gosto de ver o fogo aqui O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Mas caminhando eu vou para a cara Caminhando eu vou para a cara Caminhando eu vou para a cara Glória a Deus, caminhando eu vou para a cara Glória a Deus, caminhando eu vou para a cara Glória a Deus, caminhando, eu vou para aquela Canal O Adorador, abençoando sua família